Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Quem é você? Eu sou a Laura Muito bem, e você é o? Yuri E este é o canal da? Família Martina Isso aí, e se você não for inscrito Se inscreva no canal E ative o sininho E deixe o like no vídeo E o que vocês vão aprontar hoje? Vamos escrever uma cartinha Com o papel do Léo Sênior? Ai, eu não acredito E vocês já montaram a árvore de Natal? Sim Quem aí gosta do Natal? Deixe o like no vídeo Eu amo Eu também amo Por que eu amo o Natal, Laura? Porque esse sorvete é no Natal Sim, pessoal Pra quem não sabe Eu faço aniversário no Natal Mas eu vou confessar pra vocês Que pra mim não é aniversário É só Natal mesmo, sabe? Essa sensação de Natal É uma delícia, né? Olha que linda que ficou a árvore Que a gente montou ontem, né, Laura? Sim Ai, que amor Essa estrela Olha Tem esse docinho de mentirinha, claro Olha ele Ai, que amor Muito linda, né, Laura? Né, Juju? Sim Então, bora falar pro pessoal O que vocês vão pedir pro Papai Noel Quem vai falar primeiro? Eu A Laura Então tá bom Laurinha E o que você quer ganhar do Papai Noel, mocinha? Uma Minnie Uma Minnie de pelúcia? Sim Pessoal A Laura é apaixonada pela Minnie E ela pediu uma Minniezinha de pelúcia Quando eu corro Eu sempre assisto Mickey e Minnie É, a casa do Mickey Mouse É o desenho favorito da Laurinha, né, Laura? E o 101 Dalmatas também, né? Dos cachorrinhos E você vai pedir Eu gosto mais do Dalmatas Não, gente Não Então é só do Mickey mesmo É Então você vai pedir uma Minnie Que cor? Colorida, rosa, vermelha? Colorida Colorida? Sim Sabia, pessoal, que a Laura adora dormir Com um ursinho de pelúcia agarradinha? Sim Daí você vai dormir agarradinha com a Minnie? Uhum Sim? Uhum Que legal, bate aí E agora a vez do Yuri Yuri, o que você vai pedir pro Papai Noel? É, um jogo do Nintendo Switch do Pokémon Um jogo do Nintendo Switch do Pokémon? Ai, meu Deus do céu, hein? Será que ele vai trazer, Yuri? Não sei Será que você se comportou esse ano? Ou será que não? Ah, eu já não garanto nada E aí vocês se comportam pra ganhar o presente do Papai Noel no final do ano? Ih, Luciano, o que que eu vou ganhar do Papai Noel? Nada Pra mim tem que ser dois presentes É Natal e Aniversário, hein? Vai ter que ganhar um Tcharanana O que? O bolo e a festa Ah, o bolo e a festa Eu não gosto de aniversário Eu prefiro o presente Laura, você sabe escrever o seu nome? Sim Então escreva aí pro pessoal Escreva aqui em cima Também sei escrever o meu nome Pessoal Sabia que a Laura já sabe escrever o nome dela sozinha Que linda Caramba Quem te ensinou? Mamãe É, né, Laurinha? E você? Então bora, Yuri Começa a escrever essa cartinha pro Papai Noel E você também, moleca? É Começa aí a desenhar o que que você vai querer Não, você escreve aqui Querido Papai Noel Coloca de assim, ó Eu quero um jogo do Nintendo Swift Do Pokémon Daí você desenha um jogo embaixo Pode olhar a imagem? Pode olhar a imagem? Tá bom Olha aqui, pessoal Ela escreveu Querido Papai Noel E aqui, o que que tá escrito nesse grandão? Eu quero uma mini de pelúcia? Sim Sim Agora você desenha a mini aqui pro Papai Noel entender Tá bom Tá bom? Olha a minha mini Ai, ela tá fazendo a mini Que linda Agora eu vou fazer o lacinho Faço o lacinho E vocês, pessoal Já escreveram a cartinha do Papai Noel? Coloca aqui nos comentários Qual o presente que vocês estão pedindo Oi, gente Eu tô pedindo paciência Oi, gente Oi Eu lembro que ela escreveu uma cartinha pro Papai Noel Você lembra? Ano passado? Muito tempo atrás Ano passado Que você pediu um vestido da Branca de Neve E você ganhou, né? Até uma Barbie Até uma Barbie E esse... Mas eu não tinha pedido uma Barbie Só o vestido Ah, mas ele foi muito bonzinho com você De certo? Você se comportou o ano inteiro, né? Uhum Então E agora ela quer uma mini de pelúcia Você vai dormir com ela, Laura? Vou Ai, que linda Agora eu vou fazer o vestido dela Então faz o vestido dela Tem que fazer ela sorrindo Tem que fazer os olhinhos dela Gente, eu escrevi o nome ali, ó Papai Noel pra Laurinha copiar Tá, né, Laurinha? Sim E agora ela vai copiar Pra gente mandar pro Polo Norte Essa cartinha Papai Noel chegou Ainda não, mas tá chegando Papai Noel Dá um espacinho e escreve Noel É Terminou? Terminei, olha Papai Noel Isso mesmo, lindinha Agora eu vou terminar aqui Né, Yu? E você tá empolgada por Natal? Uhum É a melhor época do ano pra você também? Você vai ajudar o pai a colocar o pisca-pisca lá fora? Eu vou Eu vou Você vai subir na escada? Eu vou Você vai? Vou Então tá Então bora terminar essa cartinha aí, gente Olha que eu vou pegar aqui, ó Ô, ô, ô Ai, roscou Ô, ô, ô Eu espero que vocês tenham se comportado esse ano, Laurinha Ô gente, é de mentira Ele é de mentira Sim Tá aqui pra mamãe pôr ali Ah, vou botar o Noel aqui do lado, ó Fica aí, Noel Fica aí, Noel Não é pra fugir Não fuja Bom, pessoal Eles terminaram de fazer a cartinha deles E agora eles vão mostrar pra vocês Ho, 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 ho Primeiro eu vou mostrar o meu Pessoal Olha que linda que ficou essa mini colorida Que a Laurinha escreveu Que a Laurinha escreveu, não Que a Laurinha desenhou pro Papai Noel Ficou lindo, Laurinha Acho que o Papai Noel vai adorar, sabia? É E o Yuri Terminou, Yuri? Terminei Olha aqui, leia aí o que você escreveu pro Papai Noel Querido Papai Noel, meu nome é Yuri Eu tenho o Nintendo Switch E eu quero o jogo do Pokémon Daí eu desenho o jogo que eu quero Ah, entendi Daí você desenhou o joguinho do Pokémon do Nintendo Switch Pra mim é o contrário Estou te esperando Ah, você já tá esperando então, né? Eu também Olha aqui, né? Que legal, Papai Noel Ficou muito lindo Nota 10 pra você Papai Noel vai até me dar outro jogo Caraca, o Papai Noel vai falar Nossa, esse cara é um desenhista Olha o Pikachu, tá igualzinho Eu não consegui pintar perfeitamente Porque... Ah, não dá nada Sabe, né? O que vale a intenção, né, Yuri? Então vamos dar tchau pro pessoal? Tchau Bom, pessoal Este foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Beijinho Oh, 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 oh O Papai Noel chegou O Papai Noel não chegou ainda Mas vai chegar Oh, 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 oh Ança Tchau.